Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, estou hoje no começo do vídeo para avisar vocês sobre as entregas aí pessoal, o rei estoque está acontecendo, o novo sistema que eu avisei vocês que ia estar chegando, beleza? E seguinte pessoal, primeiro de tudo, avisar vocês, cara, tivemos muito formulários aí nos últimos dois meses, cara, temos mais de 5 mil formulários, cara, é muita coisa, é muito brinde, tivemos mais de 350 brindes especiais, são brindes acima de 100 dólares, então realmente deu uma atrasada boa aí, cara, porque não tem como entregar tudo isso em um mês, tá ligado? Foi muito formulário, o pessoal aproveitou muito o código 100% aí, porém estou entrando em contato com todo mundo aí, todo mundo está recebendo certinho, beleza? E código POM continua normal, pode utilizar aí, cara, agora vai voltar os gift cards, vai voltar algumas coisas novas, e também vai voltar as skins, porque tem gente que está pedindo skin, então a gente vai voltar com as skins, eu comecei a restocar agora as skins, que vai demorar um pouquinho mais para restocar, que eu vou sacar ali pelo dia 25, os gift cards eu já comecei a restocar, beleza? E também estou restocando o Pix, vou começar a enviar Pix também para dar uma acelerada aí, beleza? Porque foi muito formulário, cara, muita gente depositou em várias e várias vezes 100 dólares aí, era para ter sido apenas 100 pessoas decidido o código 100%, porém lançou dois códigos e por algum motivo o código passou de 100, mais de 300 pessoas conseguiram usar, e é isso, né, cara, aconteceu, próximo código 100% que tiver vai ser diferente, beleza? Porque, tipo, sinceramente eu perdi dinheiro ali, não é sustentável, mas é isso, bora aí continuar, e cara, é o seguinte, o formulário está aqui, o código atual é POMBO, tá? Para quem está perguntando, cara, o novo sistema vai ser pela Twitch, tá? Para quem tem que ter uma conta no Twitch, então, se você tem uma conta no Twitch, já, o próximo formulário já vai ter aqui para você colocar seu nick, se você quiser refazer seu formulário, pode refazer com seu nick da Twitch, e, mano, vai ter opção no formulário agora para vocês escolherem seu brinde em coins. Para que que serve? Aqui na Twitch, tá? Aqui na lojinha da Twitch que eu vou usar como plataforma, vai ter vários brindes aqui para você escolher, tá ligado? E a skin vai continuar pelo formulário, várias coisas vão continuar aqui pelo formulário, porém, se você quiser escolher lá, você vai poder juntar vários depósitos seus para pegar uma skin melhor, para pegar alguma coisa melhor, você junta lá, tipo, você depositou 1 dólar, você ganha mais de 100 pontos, aí você deposita 10 vezes, pede 100 pontos o cara lá, você vai receber 1.000 pontos, aí 1.000 pontos você consegue pegar ali 10 dólar, então você escolhe, e aqui, os gift cards vai ser automático, como vai ser automático? Cara, tipo aqui, ó, deixa eu dar um F5 aqui, esse daqui é um item que eu deixei ativo aqui, por exemplo, que eu estou configurando os outros, ó, aí tem aqui, ó, você vai dar um rendem, vai dar o continue, vai dar o rendem aqui, isso que vai, tá, vou escrever qualquer coisa aqui, e, ó lá, gift card está aqui, beleza, na hora, pode utilizar, quem pegar esse gift card aqui usou, ó, gift card totalmente válido, creio eu, deixa eu ver aqui, foi do estético que eu coloquei, totalmente válido, pode pegar aí quem é... Fala, rapaziada, estamos aqui, logo após o último vídeo, onde eu e o xaropinho abrimos sem dólinho dessa caixinha aqui, é, lembrando pra vocês que eu e o xaropinho vamos estar testando aí as caixas novas do site, é, estamos olhando vários vídeos assim, mostrando pra você as caixas novas do site, tem muita caixa nova vindo pro site, então é sempre bom estar dando um tirinho, né, pra vocês ver como que estão as caixas, como que está a porcentagem e tudo mais, lembrando que também tem as caixas semanais aqui em cima, que também iremos trazer elas pra vocês, e lembrando, rapaziada, não se esqueça que quando você for fazer o seu depósito no site, você use o código pombo, porque com o código pombo, a chance de profite aumenta em 40%, então, não se esqueça, rapaziada, sempre que você postar o código pombo, então, estou aqui com ele, xaropinho, o cara das caixas, fala xaropinho, como você está, de boa? Opa, estou de boa. Então xaropinho, já começa aí, vai, é, vamos ver as facas, né, vamos ver as facas, Poxa, tinha na outra, essa daqui, ai, não, 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 rapaziada, só ele e a outra ali, Pebizom, o Pebizom é, meu amigo, vamos agora, Deixa que ser daí, rapaziada, acho que ia ser essa primeira, essa primeira tá bonita demais, não é nem pelo preço, né, mas que ela tá bonita, Tá, por isso daqui, quase simples, simples e eficaz, ó, Que cara, que cara, que cara, é, rapaziada, Que daqui, meu amigo, você tá louco, Não, no lugar lá, gostei, pai, eu queria, eu iria aceitar um M9, um M9, um M9, Nossa, você é um M9, nossa, você é um cabo de um coração, Rapaziada, eu vou essa flip, essa flip também, eu vou aceitar essa flip, Isso aí sim, mas vai, dá calma aí, o que você quer? Vai começar, bora, 10 lenta, Ih, rapaziada, 10 lenta, Rapaziada, lembrando, nós vai gastar 100 dolinho na caixa, Ele já quer começar com 10, Vixe, é violenta, vamos lá, Tome, receba, Meu Deus do céu, Acho que veio, hein, Acho que veio, hein, Veio, veio, Veio duas, Veio três, veio três, Eita, eita, Quase morri, meu Deus, Meu Deus, rapaziada, Nossa senhora, xarafim, Meu Deus, Obrigado, meu Deus, Nossa, xarafim, Meu Deus, Meu Deus, Meu Deus do céu, Nunca tenho visto isso na minha vida, Não, Faca nem almeçou, Vou até tirar uma pente, Você tá louco, Ai, o Samani superdeu essa daí, Nossa, xarafim, Quase eu morri, Engasgado, Eu chego a tossir, Rapaziada, Eita, xarafim, Rapaziada, Nossa senhora, Nunca tenho visto isso, Que calma, hein, Você tá de parabéns, Hoje, Quando nós for jogar o outro jogo, Você não vai ganhar nada, Deus do céu, Gastou a sorte todinha, Não, Vou deixar você abrir essa caixa sozinho, Pode dar as calças, Vai, Dá-lhe cinco lenta aí, Nossa senhora, Não, Pode aí, Nós temos que ir para o maioramentozinho, Pô, Eu vou estar doido, Três facas, Você tá doido, Você tá louco, Tá passando, Tá passando, Tá passando, Tá passando, Esse super hero, Bota, Quatro lenta aí, Quatro é o número da sorte, Você tá doido, Ai, Três facas de nove sol, Tá bom pra você ver, Eita, Eita, Nossa, Essa caixa aqui, Rapaziada, Ela é o, Ela é o puro creme do vídeo verde, Tá, Bota, Três, Nossa senhora, Três, Tome, Aham, Essa daí, Tá diferenciada, Fih, Tá louco, Acho que as outras, Deu uma faca, Meu Deus, Acho que eu vim, Não, Mano, Essa caixa aqui, Tá boa, Viada, Tá louco, Quantas, Vale, É, Quantas, Cinco lenta, Cinco lenta, Essa tá, Nós pegamos quais, A primeira, A segunda, Mano, Pegou essa, É que eu falei, É que você falou, Que eu achei, Que tava bom, Que era humilde, Viada, Caraca, Rapaz, Fui humilde, Veio logo duas, Não, Ó, Você é louco, Garoto, Eu falei, Essa aqui é humilde, Básica, Aí você, Básica e cara, E veio, Não, Fala aí, Bota duas, Rápida, Nós zerou o game, Agora é o restante, Lenta, Pra botar as dez aí, De novo, Caiu mais três nessa, Não dá pra ir, Não dá, Não, Eu sei, Não, Ué, Não vai vir não, 100 é 100, 100 é 100, Então beleza, Tá aí, Tome, Tá aí, Tá aí, Tá aí, Minimo um aí, As outras que não veio, Duas, Duas que não veio, Eu também já li, Gastou tudo, Acabou, Ali tinha gastado, Cê é louco, Rapaziada, Com 101 dolinho, Com 101 dolinho, Foi feito, 200, 613, Meu amigo, Esse foi, O Profit do Profit, Vamos até dar um esquilinho ali no aprimoramento, Eu acho que era pinto, Mas tem que pegar as outras, Como é o nome das outras lá, Volta lá pra ver, Não dá as duas que não pegamos, Você também quer demais, Você quer ainda pegar aquelas duas, É, Vamos pegar no aprimoramento, Elas duas aí, Foi a Vaionet, A M9 e a Tailor, Ah, A Canabito não pegou, A Canabito não pegou, Então, Vamos lá, Falta a Tailor e a M9, Vamos na Tailor primeiro, Que ela é, É mais simples, Né? Vamos lá, Vamos lá, É, 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 Cadê, Tem conselho aqui? Não tem, Não tem, Não tem, Falou, Alô, Minha neta caiu aqui, Ah, Tá, Mas não tem, Ué, Não, Bota pro dinheiro ali, Bota pro dinheiro lá em cima, Vamos colocar pro dinheiro, Como é o nome dela, Você lembra? Sim, Olha ali, Olha ali, Essa azulzinha, Azulzinha, Nessa não, Azulzinha aí, Essa? Não é essa? É, 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 Com esse, Já que você quer, Já dá, Caiu, Vou colocar, Quanto que ela tá? Vou colocar, 600, Vou colocar 112, Né, Pra arredondar o saldo aí, O saldo é pronto, Meu nome é tão bom, É difícil, É difícil, Mas isso é tudo, É, 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 Foi dessa vez, Ah, Você quer, Diga, Bota a M9 lá, Bota a M9, Procura a M9, M9, Traz, Não tem? Não, Não tem ela aqui não, Azul, Como está lendo, Não pressão, Não tem, Bora pegar a Enferrujada, Você não falou da Enferrujada, A Enferrujada do outro vídeo, Uma Enferrujada aí, Vou, Remover isso daqui, Vou colocar a Enferrujada, Quanto? Diga, Bota aí 100, 100, 100, 100, 100, 100, Está tranquilo, Está tranquilo, Está no inventário, Está no inventário, Tranquilo em você, Depois daquele milagre que você fez, É, Eu acho que, Ali, Fio Santo, Foi forte, Rapaziada, Acontece o negócio dele, Agora vai ser, A última, Cow, Do charopinho, Quer ver? A última, Cow, É, 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 Aquela ali mesmo, Aquela ali que você colocou em cima, Vamo aí, Não, Essa não, A outra, Qual? Ué, Ué, Vai vim, Vai vim, Nossa, A gente tivesse botado o saldo, Nossa senhora, Que boa sorte, Que boa sorte, Vai, Figa, Qual? Bota a gama dople, Que na gama dople, Qual é a gama dople, Isso aqui? É, Vou colocar o que você por ali, 192, Pode colocar, Já tá lá no inventário, Não quero ver no vídeo, Rapaziada, Já sabe né, Código Pombo, Vai ganhar, 40% de bônus, Caropinho, Vê se eu a declaração final, Pro pessoal aí, Que o resultado do, Aprimoramento, Vai ser o final do vídeo, Fala pra eles, Dá tchau pra eles aí, Valeu, Fala pra eles,